O que é feminilidade? Bem, ser feminina é agir de acordo com a natureza feminina. Então, quando eu agio, quando eu falo, quando eu escolho alguma coisa, eu preciso fazer tudo isso de modo feminino, de acordo com a natureza feminina dada por Deus em Gênesis. Então, a mulher foi escolhida para algo, ela foi criada com uma natureza específica. Mas a nossa queridíssima Simone de Beauvoir, uma teórica feminista, diz que a mulher não nasce mulher, que ela se torna mulher. E com isso, ela quis dizer que a mulher poderia escolher ser o que ela quisesse, que não existia uma natureza feminina. E a filosofia dela é bem pior ainda, dizia que não existia nem mesmo uma natureza humana, que cada um poderia nascer e escolher o que quisesse ser ao longo da vida, inclusive esse é um dos fundamentos da ideologia de gênero. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? A gente não pode escolher muito bem as coisas. Quando a gente está no ventre das nossas mães, a gente não pode escolher, por exemplo, quem serão os nossos pais. O país que a gente vai nascer. Ah, mas eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Sinto muito, né? Tem coisas que não fazem parte da nossa escolha, inclusive o nosso gênero. E inclusive também a nossa natureza humana. Depois que eu fui formado como humano, nasci de uma mãe humana, não tem como eu ter nascido uma abelha. Então, essa filosofia existencialista veio para combater a ideia de feminilidade. Falar que a mulher não tem que agir de modo feminino, porque nem mesmo existiria uma natureza feminina. Mas existe. A natureza feminina está ligada à sua própria biologia. A gente nem precisa estudar muito para entender que a mulher foi criada para gerar. E essa é a principal missão feminina. É a natureza da mulher. É ser mãe. Mas espera aí. Não apenas ser mãe no sentido biológico, é óbvio. Mas exercer a maternidade que pode ser exercida dentro do matrimônio, como uma mãe biológica ou uma mãe adotiva, pode ser exercida também fora do matrimônio. Tanto no celibato leigo, quanto também numa consagrada. Pode ser mãe espiritual de muitos filhos. E daí vem a fecundidade das virgens consagradas, que geram muitos filhos para o céu. No fim das contas, a nossa missão como mulheres é gerar, nutrir, dar vida às coisas, amolecer os corações, educar as pessoas, no fim das contas, para o céu. Eis a missão feminina. E você tem agido de acordo com essa missão? Eu te convido, então, a participar do Caminho da Graça, que é o meu mini curso gratuito, um evento que eu proporcionei para vocês de três dias, que vai acontecer dia 13 dia, 15 dia 17, onde a gente vai trilhar juntas esse caminho da graça, o verdadeiro sentido de ser mulher. Falaremos sobre beleza, sobre virtudes e sobre graciosidade. E aí eu posso contar com a sua presença? Comenta um coração aqui embaixo, que eu quero saber quem de vocês vai estar comigo.